Muito bem, já estamos preparados porque o tema de hoje é sobre o batismo, a verdade bíblica sobre o batismo. Esse assunto parece ser conhecido de alguns, mas parece que ainda não está muito claro para outras pessoas, sabe por quê? Porque tem gente que fala assim, pastor, eu já fui batizado numa igreja, eu preciso ser batizado outra vez? Essa é uma dúvida, outra dúvida. Pastor, eu fui batizado quando era uma criança, um bebezinho, meus pais, meus padrinhos me batizaram, esse batismo não vale? Eu preciso ser batizado outra vez? E uma outra pergunta, pastor, eu já estive na igreja e depois eu saí da igreja e fiquei um tempo fora e acabei transgredindo os princípios da palavra de Deus e agora depois de 5 anos, 10 anos, 20 anos, eu estou voltando, eu preciso passar pelas águas outra vez. Essas são algumas das perguntas que chegam até nós ou pela TV ou até mesmo nos meus programas de evangelização por todo o Brasil e por toda a América do Sul. No programa de hoje, nós pretendemos com a palavra de Deus responder estas perguntas e quem sabe responder outras mais. Por isso, prepare o seu coração para entender esse assunto. Eu quero chamar a sua atenção, se você está me ouvindo apenas, está na cozinha preparando alguma coisa e a televisão está ligada na sala, eu queria que você, se você puder parar um pouco as suas atividades e sentar para ouvir essa mensagem, valeria muito a pena. Caso você não possa, apenas vai conseguir ouvir, eu queria que depois você entrasse nas nossas redes sociais e assistisse esse programa para que você entenda de uma vez por todas estes assuntos, ok? Bom, primeiramente nós temos que entender o significado do batismo. Eu quero mostrar o significado do batismo por dois ângulos. Primeiramente, a palavra batismo, essa palavra vem da língua grega e o significado literal da palavra batismo é imersão, imergir, mergulhar, afundar. Então, não se pode falar em batismo sem pensar no processo de imersão. Em outras palavras, quando você fala em batismo, você não fala em aspersão. Qual que é a diferença de imersão e de aspersão? Bom, aspersão é quando se pega um pouquinho de água e coloca na cabeça da pessoa, seja um adulto ou uma criança. Isso é aspersão. E o que é imersão? É quando o corpo da pessoa é colocado todo dentro da água, entendeu? Um tipo de um sepultamento. Isso é imersão. E a palavra batismo significa imersão e não aspersão. Ok? Essa parte já está clara para você. Agora, batismo significa mais algumas coisas. Veja, de acordo com Romanos 6, versos 3, 4 e 5, batismo, agora quando eu falo em batismo, estou falando da cerimônia batismal. A cerimônia batismal significa três coisas. Significa morte para o pecado, sepultamento dos pecados e ressurreição para uma nova vida. Entendeu? Isso é o que está escrito aqui em Romanos. Romanos 6, de 3 a 5. Eu vou ler o 3 e o 4, já são suficientes. O 3 diz assim, Aqui está. Batismo significa morte, sepultamento e ressurreição. Em outras palavras, o batismo está ligado ao sacrifício de Cristo. Logo, somente pode ser batizado ou batizada a pessoa que aceita Jesus como salvador pessoal. Está bem? Ok. Agora que está claro para você o significado do batismo, tanto da palavra quanto da cerimônia, eu preciso lhe dizer o significado do ponto de vista de salvação. Presta atenção nesse assunto. A pergunta é, o batismo é fundamental para a salvação? Bom, a minha pergunta, tem que prestar bem atenção. Eu não estou dizendo que uma pessoa não pode ser salva sem ter sido batizada. Essa é a minha pergunta. A minha pergunta é, o batismo é fundamental para a salvação? E a resposta é, sim, é fundamental. Agora, sobre a pergunta anterior, é possível uma pessoa ser salva sem ter sido batizada por imersão? Sim, é possível. É possível. Mas quando eu digo é possível, é importante que fique bem claro que isso não é uma regra. É uma exceção, eu coloco entre aspas. Por quê? Porque existem casos em que a pessoa se entregou a Jesus, mas não teve tempo para ser batizada. Entendeu? Ela tomou a decisão, o coração dela é de Jesus, ela se entregou a Jesus. Mas por uma situação de enfermidade, uma situação de UTI, uma situação de morte, essa pessoa não teve a oportunidade de ser batizada. Logo, ela poderá ser salva, ela será salva. Agora, a pessoa que tem a chance, a oportunidade de ser batizada e não aceita, aí a situação muda. Porque essa pessoa teve a oportunidade, teve a chance e simplesmente disse, não, eu não quero. Então, nesse caso, a pessoa não pode ser salva. Isso é muito duro que eu estou dizendo, mas é bíblico. Quer ver? Vamos para Marcos. Mateus, vamos depois. Agora vamos para Marcos, capítulo 16. Esse texto é um texto muito, mas muito esclarecedor. Veja o que diz Marcos, 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 aqui está, capítulo 16, versos 15 e 16. Aqui tem, pronto, está bem aqui. Verso 15. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ouviu isso? Então, observe que aqui tem duas palavras-chave. Uma é crer e a outra é batismo. Jesus disse, ide e pregai o evangelho às pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Percebeu? Quem crer e for batizado será salvo. Portanto, o batismo está ligado à fé e à salvação. Claro. Agora, o texto termina dizendo o seguinte, e quem não crer será condenado. Por quê? Porque o mais importante é a pessoa crer. Porque, às vezes, ela pode crer e pode não ter tempo de ser batizada. Se ela creu, se ela aceitou, se ela se entregou a Jesus, mas não teve tempo de ser batizada, ela também será salva. Agora, se a pessoa não crer, mesmo sendo batizada, ela vai se perder. Porque o ponto principal é a crença. É a pessoa crer na palavra. E para você crer, você tem que conhecer. Se você não conhece, você não tem condições de crer. Logo, você não pode ser batizado sem ter a crença necessária. Por isso que, na igreja adventista do sétimo dia, nós não batizamos pessoas que não fizeram um curso bíblico. E é um curso bíblico profundo, para que ela possa ter condições de crer. É só você observar os temas que nós apresentamos no Arena. São temas profundos, são temas bíblicos, são temas doutrinários, são temas esclarecedores. Esclarecedores, para que você tenha conhecimento suficiente que possa levá-lo a crer. Por isso Jesus disse, ide a todo mundo e pregai, ensinai o evangelho a toda criatura. Então, ide e pregai e ensinai a toda criatura. A Bíblia é muito clara quando nos chama a atenção para a importância de ensinar, a importância de explicar a Bíblia. E aí vem o texto, quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado, batizado ou não. Ok? Eu acho que você entendeu bem esse texto de Marcos. Agora, o texto de Marcos nos faz uma ponte para outros textos. Resposta daquela pergunta. A pergunta foi, o batismo é fundamental para a salvação? Sim, é fundamental. É necessário ser batizado? É necessário ser batizado. O batismo, então, por aspersão não vale? Não, não vale. Tem que ser por imersão. E mais, não basta ser só por imersão. Você tem que ser batizado da maneira certa, no lugar certo, de acordo com os princípios certos. Porque muitas vezes você pode fazer uma coisa certa, mas no lugar errado. O ideal e o certo é fazer o que é correto, no lugar correto. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. Vamos abrir a Bíblia no livro de João. Evangelho de João, capítulo 3, versos 3, 4 e 5, que diz assim. Vamos começar do verso 1, para você entender melhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Verso 2. Este de noite foi ter com Jesus e disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Verso 3. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Número 4. Percebeu que esse texto, que conta a história de Nicodemos, que você já conhecia, eu estou relembrando aqui, ele é muito claro quando diz assim, quem não nascer de novo da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então deixa eu perguntar a você, você quer entrar no reino de Deus? Você quer a vida eterna? Claro que você quer. Você quer morar com Deus para sempre? Óbvio que você quer. Eu também quero. Então Jesus diz assim, se esse é o desejo do seu coração, você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Entende? Então mais uma vez, esse texto confirma o texto de Marcos e responde a nossa pergunta. O batismo é fundamental para a salvação? Sim, é fundamental. Você precisa ser batizado? Precisa ser batizado. A senhora precisa? Precisa também. O seu filho precisa? Precisa também. Toda a família? Toda a família. Todos nós. Jesus foi claro. Quem não nascer de novo, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E eu sei que você quer entrar no reino de Deus. É ou não é? Diz aí. Quer ou não quer? Vai, fala. Vamos, fala. Quer ou não quer entrar no reino de Deus? Lógico que você quer. Então é necessário nascer de novo. E não importa a sua idade. Se você já tem 90 anos, ou 70 anos, ou 60, ou 40, ou 30, ou 20, você pode e deve nascer de novo. Amém? Amém? Fala amém. Ok? Louvado seja Deus. Bom, o assunto está ficando claro. Agora tem um detalhe muito curioso. Se a pessoa foi batizada numa igreja e depois ela conhece a verdade mais profundamente e ela vem para a igreja adventista, ela precisa ser rebatizada, ela tem que ser batizada outra vez? Bom, isso depende. Depende. Eu vou lhe responder biblicamente. Em alguns casos específicos você pode entrar em contato com a nossa TV, com a TV Novo Tempo e com certeza você vai ter respostas específicas caso a sua pergunta seja específica. Eu vou responder de maneira geral, com base na Bíblia, é claro. Observe uma coisa. Lembra que batismo significa morte para o pecado, sepultamento dos pecados e ressurreição para uma nova vida? Lembra que a gente leu isso em Romano 6? Pois bem, se batismo significa morte para o pecado, você precisa saber o que é pecado para entender esse processo do batismo. Bom, pecado, de acordo com a Bíblia, é a transgressão da lei. Em 1 João 3, verso 4, diz que pecado é a transgressão da lei. É óbvio que uma pessoa, para transgredir a lei, ela tem que estar distante de Deus. Tem que ter havido um afastamento de Deus. Porque algumas pessoas vão insistir em dizer que pecado é o afastamento de Deus. E não está errado, está correto. Só que quando uma pessoa se afasta de Deus, uma das primeiras coisas que ela faz é a transgressão. É a transgressão dos mandamentos de Deus. Portanto, em 1 João 3, verso 4, diz que pecado é a transgressão da lei. E quando você fala em lei, você olhando para a Bíblia vai perceber que a Bíblia se refere, entre outras coisas, aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que aparecem em Êxodo 20. Então, escuta, se batismo é morte para o pecado, e se pecado é a transgressão da lei, é muito simples. A pergunta é, você foi batizado em uma igreja que não aceita a lei, que diz que a lei foi abolida? Essa é uma pergunta importante. A sua igreja que batizou você é uma igreja que aceita os mandamentos? Ou ela é aquela igreja que diz assim, a lei foi abolida? Bem, se você foi batizado em uma igreja que não aceita os 10 mandamentos e que ainda diz que a lei foi abolida, eu quero que você entenda que você precisa nascer de novo. Por quê? Porque você não morreu para o pecado. Veja, eu não estou julgando o seu coração. Eu não estou analisando a sua sinceridade. Porque eu creio que você foi sincero. Eu creio. Eu, por exemplo, quando era criança, fui batizado na igreja católica. E os meus pais foram sinceros. E os padrinhos foram sinceros. Eu era um bebê, não sabia nada. Então, muitas vezes, a gente faz as coisas de maneira sincera. Nós não estamos julgando a sua sinceridade. Nós não estamos dizendo se você foi ou não foi sincero. Não é isso. O que nós estamos analisando é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz isso. Que pecado é transgressão da lei. E batismo é morte para o pecado. Portanto, você só pode morrer para o pecado quando você tem um entendimento do que é pecado e do que é certo. E esse entendimento, ele vem pelo estudo bíblico. Por isso que antes de uma pessoa ser batizada, ela tem que fazer um estudo bíblico. Ela não pode, assim, levantar a mão na igreja e falar, eu quero ser batizado. E aí vai lá e batiza assim, de qualquer maneira. Não é assim. Tem que haver um preparo antes para que a pessoa saiba o que é certo e o que é errado. E aí, sim, ela possa conscientemente falar assim, eu quero começar uma vida nova. Eu quero morrer para o pecado. Eu quero iniciar uma caminhada com Jesus. Amém? Entendeu? É isso aí. Está muito claro o tema. Então, vamos continuar o nosso bate-papo aqui no Arena. Nosso diálogo. Então, se você foi batizado numa igreja que não aceita os 10 mandamentos, você precisa nascer de novo. Você tem que passar pelo batismo, como diz a Bíblia. Só que antes de passar pelo batismo, você precisa fazer um estudo bíblico. Você precisa fazer um curso bíblico. Não importa se você é de uma igreja evangélica ou se você é de uma outra igreja. Você precisa fazer um curso bíblico para entender definitivamente essas coisas e aí conscientemente dar um passo de fé. Só para você saber, sabe quem era Nicodemus? Que nós lemos em João 3? Nicodemus não fumava, não bebia, não usava drogas. Nicodemus não era uma pessoa que saia por aí fazendo um monte de coisas erradas. Nicodemus era um bom homem. Tinha bom caráter. Tinha bons princípios. Era um homem religioso. A Bíblia chega a dizer, no capítulo 3 de João, que ele era um dos principais dos judeus. Em outras palavras, ele era um homem que tinha uma influência entre o judaísmo. Em outras palavras, ele era um homem que tinha princípios. No entanto, estava perdido. Estou pregando para uma pessoa que tem princípios. Estou falando para você que tem princípios cristãos, evangélicos. Estou falando para você que é líder de uma igreja. Para você que é líder de um movimento religioso. Estou falando para você que conhece a palavra de Deus, mas você ainda não nasceu de novo. Entende o que eu estou dizendo? Você ainda não nasceu de novo. Jesus falou a Nicodemus, Nicodemus, você precisa nascer de novo. Nicodemus falou, mas Senhor, eu sou um dos principais dos judeus. Como eu vou nascer de novo? E Jesus falou assim, claro, você tem que nascer de novo da água e do espírito. Nicodemus procurou Jesus à noite por ser uma pessoa de influência e por ter vergonha de ser visto conversando com Jesus. Então ele procura Jesus à noite. Não importa se você vai nos procurar de dia, de tarde ou de noite. E não importa se você está vendo a arena agora à noite, na madrugada ou à tarde. Não importa. Esse momento é a sua noite. Independentemente do horário, essa é a sua noite. E você, de repente, está aqui na arena como se estivesse ali com Jesus, naquela noite entre Nicodemus e Jesus. E assim como Jesus disse a Nicodemus, você tem que nascer de novo da água e do espírito, eu, em nome de Jesus, ligo. Você tem que nascer de novo da água e do espírito. Entendeu? Não tenha medo disso. Não tenha vergonha sobre isso. Se é um texto, se é uma mensagem, esteja aberto para receber essa mensagem. Esteja disposta, disposto a abrir teu coração e receber a palavra. Receber o chamado de Deus para a sua vida. Amém? Amém? Não, não escuto. Vai, fala. Mais alto, fala. Fala, meu filho. Fala, irmão. Louvado seja Deus. Parabéns, porque você falou amém. Agora, tem uma coisa interessante. Tem uma coisa muito interessante, muito importante. Sabe por que esse negócio de batismo, às vezes, gera sentimentos diferentes na cabeça das pessoas? Quando a gente fala em batismo, alguns falam assim, já vim falar de batismo outra vez. E alguns falam assim, por que batizar? É muito cedo. Agora não, não sei o quê. Quando se fala em batismo, parece como uma coisa do fim do mundo. Mas quando se fala de outros assuntos, as pessoas aceitam mais rapidamente. Por que o batismo acaba sendo um tabu, uma barreira? Por que quando se fala em batismo, parece que as pessoas lutam contra? Eu já vi gente falar assim, não, não, não batiza não, não batiza não, não sei o quê. Por que as pessoas são contra o batismo? Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque o batismo é uma demonstração pública de que você não quer mais viver no mundo de pecados. E que você não quer mais ser escravo dos pecados. E o batismo é o momento em que você se desvincula definitivamente do inimigo. Você sabe quem é que não quer que você se batize? É o inimigo. Eu comparo o batismo, entre outras coisas, a um casamento. Sabe quando a pessoa está namorando, ou até mesmo está noiva ou noivo. Tudo bem, a pessoa tem um compromisso, mas ainda não é casada. Ainda não é casado. E de repente tem uma outra pessoa que diz assim, bom, eu ainda tenho esperança, porque eu gosto muito dessa pessoa, não sei o quê. Ou fulano e tal, ainda não casou. Mas quando casa, diz, bom, agora já não dá mais. Já está casada. O batismo é mais ou menos por aí. O diabo diz assim, bom, a pessoa está aí, está na igreja, não sei o quê, mas ainda não se entregou. Mas ainda não tomou uma decisão definitiva. Quando você toma uma decisão definitiva, o inimigo é derrotado. Ou seja, você cortou todo o vínculo com o mal. E agora você é totalmente de Jesus. Por isso que quando fala em batismo tem esse negócio, essa luta, essa discussão, esse conflito. Mas hoje vamos quebrar essa corrente, vamos quebrar essa algema, vamos quebrar essa porta desse cativeiro. Hoje você vai, em nome de Jesus, se levantar e você vai pegar o seu telefone, vai ligar para Novo Tempo e vai dizer o seguinte, assistindo a arena eu decidi, eu quero ser batizado. Ou então você vai procurar uma igreja adventista, você entra no site encontromaigreja.com.br e aí você vai localizar uma igreja perto da sua casa, a que você quiser, você vai até lá, procure o pastor, procure o ancião, procure alguém da igreja e diga assim, eu acabei de assistir o arena e eu vim aqui porque eu quero ser batizada. Eu quero ser batizado. E a igreja vai ajudar você no estudo bíblico para que você se prepare melhor, para que você não tenha nenhuma dúvida, tire as suas dúvidas e seja batizado e comece uma vida nova. Amém? Meus parabéns para você. Louvado seja Deus. Essa é a beleza do batismo. Agora, eu preciso te dizer mais uma coisa. Eu preciso te dizer mais uma coisa importantíssima. Quando você olha na Bíblia o batismo de Jesus, porque Jesus é o nosso modelo, tá certo? É o nosso exemplo. Quando você olha o batismo de Jesus, você aprende uma lição, aliás, três lições impressionantes. Mas antes de falar do batismo de Jesus e finalizar o programa, eu só queria lembrar o seguinte. Se uma pessoa abandonou a fé, voltou para o mundo de transgressões, de pecado, de rebeldia, e um dia ela decide voltar, dependendo do caso, ela precisa nascer de novo. Precisa nascer outra vez. Por quê? Porque ela quebrou aquele pacto, ela quebrou aquele voto, ela quebrou aquilo. É como se a pessoa tivesse feito um divórcio, entendeu? Quando uma pessoa é divorciada, se ela deseja se unir a outra pessoa, ela precisa casar. Uma pessoa divorciada não pode simplesmente morar junto com outra pessoa, tem que casar. Porque o divórcio é o rompimento daquele pacto, daquele voto. É a anulação do casamento, basicamente. Então, se você se afastou dos caminhos de Deus e ficou longe, transgrediu e fez uma série de coisas contrárias aos princípios bíblicos, e agora você está voltando, você precisa nascer de novo para sepultar tudo o que passou e para recomeçar a sua vida com Deus. Entendeu? Amém? E eu sei que você quer entrar no reino de Deus. É ou não é? Diz aí, quer ou não quer? Vai, fala. Vamos, fala. Quer ou não quer entrar no reino de Deus? Lógico que você quer. Então, é necessário nascer de novo. E não importa a sua idade. Se você já tem 90 anos, ou 70 anos, ou 60, ou 40, ou 30, ou 20, você pode e deve nascer de novo. Amém?